Depois de 500 mil anos tentando achar a ceia do cofre e o chat inteiro me enganar, a gente finalmente vai poder continuar aqui, né? Finalmente. Os caras estavam troll pra cima de mim. Vai mergulhando. Vai mergulhando, mergulhando, então. Ah, é, ele tá chegando no hospital, que bão. Sobe aí, fia. Dá conta, não? Ah, tá. Nossa, onde você tá se enfiando, mulher? Onde você tá se enfiando, mulher? Olha o perigo, olha o perigo. Ah, parte do trailer, galera. Presta atenção, essa parte aqui é legal. A mulher tá jogando um PS Vita. Ó. Olha lá, ela tá jogando um PS Vita, ó. Caraca. Caraca. Pô, Elie, pega o PSP pra você jogar depois aí, ó. Vamos ver o jogo que ela tá jogando. Ela tá jogando Hotline Miami, véi. Que doideira, cara. Tem um easter eggzinho do Hotline Miami aqui, ó. Ah, pela música eu não ia reconhecer, não. Que doideira, véi. Pô, eu queria pegar o PSP pra levar embora. Doido, doido. Pega o PS Vita pra vender. Stonks. Massa, mano. Os desenvolvedores do jogo aí são fãs de Hotline Miami, hein. Podia ser um God of War. Ah, podia, mas... Fazer referência de um outro jogo é legal também. Na moeda nem em cima do cara ali, o que que é isso? Ih, tem cachorro aqui, véi. Como que faz pra trocar de flecha? Ah, dá pra criar mais, peraí. Boa. Tá. Vamos tentar pegar um por um. Nossa senhora, tem muita gente ali. Nossa, tem uma mulher chegando do meu lado, cara. Nossa, véi. Tem um cachorro aqui, cara. Meu Deus, eu tô no meio de todo mundo. Péssima hora, véi. Pronto. Morto. Ah. Como assim, véi? Tchau. O cachorro já foi. O cachorro é sempre um problema, mano. Tá, recarrega. Ah, tem um cara ali em cima, ali, ó. Ah, tem um cara ali em cima, ali, ó. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não acredito, véi. Que eu errei esse tiro. Que eu errei esse tiro. Que eu errei esse tiro. Oh, nice shot agora, hein. Foi bonito esse tiro, hein. Deixa eu voltar pra pegar minhas flechas, véi. Tem dessa não, tá ligado? Custa caro esse negócio aqui. Só que o problema é achar onde eu gastei minhas flechas. Eu acho que agora foi. Tá de boa. Isso que é o gostoso desse game. Você matar a galera sem ser descoberto, sabe? Só que é difícil, véi. Não é fácil. Não tem moleza aqui. Ixi, tá chegando mais gente aí, hein. Boa. Será que vai dar pra pegar minha flecha aqui? Só tô com uma, véi. Vai, meu. Isso tá bom, mano? O cara morreu e já ficou todo mole. É o contrário, né. Quando você mostra, fica duro. Nem pedra. Ih, tem mais. Deixa eu só lutear tudo aqui. Vambora. Acertei ainda, véi. Eu acho. Cara, eu acho que eu acertei, véi. Ah, é. O problema é que aqui tá iluminado. Se eu ficar muito aqui, os caras vão me ver de longe, né. Deixa eu criar um molotovzinho aqui. Só pega isso aqui. Ok. Tem um cara lá na frente, lá, ó. Opa. Ih, eu acho que não matei o cara, não. Ou será que matei? Vamos descobrir. Matei, véi. Ô, louco. É o cara deitado ali no chão, mortinho. Boa. 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 Estamos chegando na Nora, hein. Beleza. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu usar o meu kit médico. Aí eu pego aquele outro que já tá pronto. A gente economiza na hora de... De fazer outros negócios, sabe? Isso. Boa, garota. Nossa, tem muita coisa aqui, véi. Alguém tá vendo ela? Aê, 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 aê. Calma aí, pessoal. Alguém viu ela? Aqui tá ali. Beleza. Pressione triângulo enquanto mira para trocar de munição. Tá. Só que agora eu tô com a mira explosiva, né. A mira explosiva tem que ser quando tiver mais gente perto. Tipo, joga todo mundo junto ali. Chamar a atenção de... Opa. Já me escutou aqui, já. Não consigo fazer. Ah, tem dois aqui, véi. Como assim? Fudeu. Tá. Vou pegar esse primeiro, hein. O outro nem... Tchum, né. Tchum, obrigado. Cara, é muito Solid Snake, véi. Metal Gear total isso aqui pra mim. Boa. Deixa eu cair um pedaço de ferro. Acho que é melhor. Pra que que eu dei essa volta, véi? Tá, ok. Não tem mais nada. Tudo bonitinho. Nossa, esse lugar é grande, véi. É, é hospital, né. Você é burro? Tá achando que é hospital de interior? Nossa, na minha cidade, tipo, hospital parece uma escola, véi. É um monte de salinha. Se bem que agora estão fazendo um novo aqui, meio topzão, assim. Mas é bem pequenininho o que tem aqui, tipo, o que a gente usa. Não é muito bom, não. Mas é melhor isso do que não ter também, né. Tem que levar em consideração isso. Tipo, aqui é tão pequeno que, tipo, sei lá, alguns exames você precisa ir pra outra cidade pra fazer exame, né. Às vezes quando o cara mora em São Paulo, assim, tipo, ah, é só eu ir em tal lugar lá que vai ter o que eu preciso, né. Aqui na minha cidade não, mano. Aqui você... Às vezes você acaba tendo que ir pra outra cidade. Oxi. De onde que tava aquele cara ali, véi? Tem mais cara, mano. Tá, tem dois só. Cadê a escada? Exatamente. Ela tá na minha. Olha aqui. Bosta. Merda. Buçanha, cara. Não acredito. Peguei ela. Sai, 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 sai. Que isso, Ellie? Não é pra subir em cima das coisas não, minha filha. Tá ficando doida? O quê? Beleza, errei a mulher parada, véi. Não, 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 não. Pode desistir. Pode desistir. Na moral. Depois disso aqui, não precisa nem jogar videogame mais. Como é que a pessoa erra o outro parado, véi? Não, 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 não. Não dá pra aceitar isso. Tchau. Já era. Você viu, véi? A mulher só fez assim. Tipo, sentiu minha bala chegando no instinto superior. Absurdo isso. Pronto, acabou. Ai, cadê o Jesse lá? Ai, ficou com a Dina, né? Verdade. Desliga o gerador. Bota todo mundo pra ficar doido aí da cabeça. Ficar sem energia. Falou que tava limpando os andares mais altos, né? Tá trancado. Não, não tá trancado não, véi. Nossa senhora. Lá vamos nós. Lista de suprimentos. Se tiver kits de infusão, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Dei uma boa procurada nos cantos. A galera tava procurando aí. Você tem 128 suprimentos. Ah, verdade, né? Faz tempo que eu não upo nada aqui, cara. Fabricação mais rápido. Faz tempo que eu não faço isso aqui. Aumente a durabilidade. Armadilhas explosivas aperfeiçoadas. Vamos lá. Ah, já vou upar tudo que dá, mano. Bombas de atordoamento. Atordoamento. Viram bombas de fumaça adicionando uma nuvem que obstrui a visão dos inimigos. Isso é ótimo, mano. Isso é muito bom. Tá. Tava deixando juntar pra gente upar, mano. Vou cantar por cima pra não levar flag. Porque senão o YouTube vai derrubar. Essa música é boa. Me lembra do GTA Sandras. Do CJ. Vocês lembram, né? Essa música toca no GTA Sandras. Como é que faz pra eu subir lá? Tô confuso agora. Não quero levar flag não, então. Vou ter que cantar aqui. Tá. Vamos falar por cima. Atrapalhar o YouTube. Uhul. Então, vamos mandar um coverzão. Agora a gente sabe quem que é a Nora. Agora a gente sabe quem que é essa Nora. Caladinho, caladinho. Boa. Nossa. Boa, boa. Isso aí, sem fazer barulho, hein. Ah, ela veio daqui, né? Acho que não é muito bom eu entrar aqui dentro, não. A galera tá toda ali, né? O que que eu vou caçar ali? Acho que não é muito bom eu fazer isso, não. Não grita. Larga essa porra. Lembra de mim? É. Você lembra de mim? Uhul. O que você quer? A Abby esteve aqui. Pra onde ela foi? Eu não sei. Se você atirar... Todos os soldados vão vir correndo pra cá. Você morre mesmo assim. Se falar onde ela foi, eu posso até pensar em te deixar ir. A gente podia ter te matado. A gente podia ter te matado. Deviam ter matado mesmo. Ou melhor, deviam ter passado longe de Jackson. Cadê a Abby? É, véi. A gente tá ficando tensa aqui. Você ainda ouve os gritos dele? Vagabunda! Alguém me ajuda? Nossa, mano. Desgraçada, véi. Nora! Desça, você não escapa! Ah, não acredito, mano. Ela vai fugir como, cara? Peraí. Já que o jogo deixou, vamos lutear aqui primeiro. Já que ela fugiu... Ó, se o jogo não me deu tempo pra chegar até ela, ela vai ficar me esperando lá. Pode ficar tranquilo. O que eu tava dizendo mesmo? Que a gente tem que correr atrás dela. Bosta. Retira o que eu disse, né? Ai, meu Deus do céu. Os caras são um beijo, véi. Vai, minha filha. Cadê, cadê, cadê? Oxi. Cadê a véia, mano? Não, não, não. É agora, hein, Nora. Sai. Tentei desviar na vida real o que aconteceu aqui, mano. O cara tá achando que tá jogando VR. Ai, meu Deus. Larga as armas. Não, não, pera. Não, não, por favor. Por favor. Pra trás. Larga a arma. Você pode sair viva dessa, tá? Cala essa boca. Larga a arma. Mãos pra cima. Pra trás. Não tem pra onde fugir. Pera. Ah, é, né? Ela é imune. Droga. Põe a máscara. Por que a merda da energia tá ligada? Não importa. Acha a intrusa. Calador. Cuidado. Ah, meu filho. Se meteram com a pessoa errada. Droga. Você tá louco? Eu vou vazado aqui, meu filho. Eu quero nem saber. Droga. Ai, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Não. Ai. Droga, 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 droga. Vai lá, mata os bichos aí pra mim. Por mim, que podem brigar à vontade aí. Tchau. Já era. Tem mais gente ainda? Vai lá, mata aí, minha filha. Mata pra nós. Isso. Deixa gastar bala. Azar. Eu tô nem vermelho. A bala não é minha mesmo? Isso. Mata, mulher. A mulher ficou sem saber o que fazer. Pronto. Pronto. E agora? Os bichos acabaram? É, agora eu acho que acabou. Sai fora, velho. Agora tá mais... Oxe. Ah, tem um outro cara lá ainda. Deixa eu lutear aqui. Eles devem estar sem entender nada, né? Porque aí ele tá aqui mó de boa, vivendo sem máscara. Eles não vão querer matar ela agora, porque... Estão vendo que ela tá sobrevivendo? Morreu todo mundo, fiote. Tchau. Tchau, obrigado. Eu devia ter feito isso antes, né? Fui burro. Mas tá bom. Nossa, tá precisando de passar um metiolate nos cotovelos, hein? Ah, não tem como ela ter fugido pra muito longe? Ô, louco. Ih. Alguém tá tossindo aí, rapaz. Ela vai ficar de cara que eu tô vivo e ela não. E ela tá morrendo. Acho que eu tenho traços de psicopata, velho. Não é possível. Oi, Norinha. Cadê você? Eu tô procurando o item. Calma aí. Eu vou te achar, eu vou te achar, onde você estiver. Oi, Norinha. Droga. Droga. Ai, ai. Oi, mocinha. Tá difícil de respirar? Ai, meu braço. Ai, meu braço. Meu Deus do céu. Ai, quebrou o braço dela, velho. Pesado. Pesado, velho. Pesado, velho. Você tá enganando os poros. É você. Você é a vagalume? Não existem mais vagalumes. Cadê a Abby? Eu vou morrer de todo jeito. Por que eu te falaria? Por que eu posso te matar rápido? Ou te fazer sofrer? Pra valer. Pensa em tudo que ele fez. Quanta gente morreu por causa dele. Como assim? Última chance. Eu não vou entregar a minha amiga. Eu fiz isso. Já morreu, já. Vai, Ellie. Vai, Ellie. Ai, acho que doeu. Vai falar, não? Caraca, pesado isso aqui. Criei a Deus Pai, mano. Jesus, misericórdia. Jesus misericórdia. Quem tá feio pro meu lado aqui. Ah, voltou pro... Pro teatro. Bom que o jogo volta sozinho. Não precisa andar, né? Porque se não, até eu chegar aqui... Sou eu. Tenho. Você tá bem? Descansa um pouquinho, Ellie. Pelo amor de Deus. Nervoso, cara. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Pediatra que cuida dos pieles. É, esse aqui era o hospital dos vagalumes? Será? Acho que é, né? É bem provável que seja. Será que ela voltou pra visitar pra saber o que aconteceu? Será que ela voltou pra visitar pra saber o que aconteceu? Deve ser isso, né? Ih, eu acho que é, hein, rapaziada. O que é isso? Olha os exames? Olha os exames da cabeça dela. O crescimento sofreu uma clara mutação. Vejamos se os resultados dos testes corroboram a nossa hipótese. E isso é importantíssimo. Realmente, galera, isso aqui é o hospital que ela tava. Olha o símbolo dos vagalumes. Sabe, eu fico felizão por ter catalogado e recolhido todos esses equipamentos hospitalar raro. Foi só eu terminar e me disseram que eu não terei mais utilidade. Porra, não acredito que vocês decidiram desfazer do grupo. Tá um milagre que acabou escapando entre nossos dedos. Foi um milagre que acabou escapando por uma merda, eu sei, mas o mundo todo tá na merda. Como que a gente vai desistir assim? E agora, o que vai todo mundo se assentar em zonas de quarentena? Entrar em grupinhos de resistência de quinta categoria? Que se foda. Ainda deve ter gente por aí que se importa. Eu vou passar o resto da minha vida trabalhando pra encontrar essa gente que quer fazer acontecer. Eu vou morrer tentando, Scott. Eu vou passar o resto da minha vida trabalhando pra encontrar essa gente que quer fazer acontecer. Nossa, mas será que ela já sabia a verdade então? Acho que não. Acho que ela deve saber só metade das coisas. Não sei pra qual grupo eu vou. Eu era do grupo que queria ir atrás do contrabandista e da garota. Não é a voz da Abby, talvez. Disseram que mesmo que a gente achasse ela ou por milagre achasse outra pessoa imune, não faria diferença. A única pessoa que poderia desenvolver uma vacina morreu. A única pessoa que poderia desenvolver uma vacina morreu. Por milagre achasse outra pessoa imune, não ia fazer diferença. Eu tenho um que respeitei a vontade de achar irigado. Por milagre achasse outra pessoa imune, não ia fazer diferença. A única pessoa... Ali! Vem cá. Você ficou maluca? Que ideia foi essa de fugir no meio da noite? Fala comigo. Você não pode me deixar só um bilhete, porra. Me fala... O que aconteceu aqui? Se você mentir pra mim de novo, eu vou embora. Você nunca mais vai me ver. Mas me fala a verdade. Eu volto pra Jackson. Pode ser o que for. Eu vou embora. Joel. Fazer uma vacina... teria te matado. Eu não deixei. Eu não deixei. Meu Deus! Sem pensar em gostar em mim. Eu vou voltar. E a gente acabou. Ah, é por isso que no começo do jogo, então, tipo, eles ficam perguntando se a Ellie e ele estão, tipo, de boa. É porque ela já sabia, já. Só que, tipo, eles nunca mais voltaram a ser eu mesmo, tá ligado? Será que é por isso? Tipo, as peças estão começando a encaixar na minha cabeça. Nossa, velho! Deve estar doendo. Ai, minhas costas. Nossa senhora! Tá doendo só um pouquinho, só. Dina? Tipo assim... Jesse? Se você for analisar tudo que tá acontecendo de The Last of Us e todo mundo que achou ruim do Joel ter morrido... Pelo que eu tô entendendo da história, tipo, The Last of Us não é uma história de vilão, sabe? A gente tá colocando como a Abby como vilã porque a gente gosta do Joel, né? A gente viveu a trama do lado do Joel e da Ellie. Mas The Last of Us poderia ser facilmente a história de uma pessoa que perdeu o pai e que tava com a vacina na mão. E a trajetória da história inteira é essa mulher tentando correr atrás de quem matou o pai dela. E seria uma puta história também. E poderia se chamar The Last of Us. E é basicamente isso que o jogo tá fazendo com a gente, tá ligado? Tá dando meio que o contraponto do que que a outra pessoa teve que viver... Por causa que o pai dela que tava atrás da vacina, tá ligado? Isso pra mim faz muito sentido, véi. Só que a gente fica... A gente não conhece esses personagens porque a gente não jogou com eles. Tipo, a gente criou um carinho pelo Joel e pela Ellie. Então... Acho que o melhor exemplo disso é isso, véi. The Last of Us poderia ser facilmente um jogo onde a história, na verdade, é correr atrás de quem matou o pai da pessoa que poderia ter feito a cura. Só que o dilema do The Last of Us Part 1 é justamente isso. Porque a gente viveu com a personagem... Como a gente viveu com a Ellie e com o Joel esse tempo todo... E saber que ela ia ter que morrer pra salvar os outros... O Joel não queria tirar a vida de uma pessoa pra salvar várias. Cara, é um dilema muito complicado, véi. Difícil isso aqui, véi. Onde estão aqueles dois? Complicado. É, mano. É, mano. Ela já tava sabendo já. É muito triste, véi. Obrigado pelas 30 estrelas aí, ô Rodrigo. Vamos lá. Ô, os caras conseguiram tocar Red Hot Chili Peppers aqui, mano. Eu achei isso um absurdo. Eu achei isso uma loucura, véi. Eu achei isso uma loucura, véi. O que eu sei tocar é... Peraí. Não, não dá. Ah, sei lá, mano. Eu tô... Eu sei tocar o dedilhado do Metal Gear. Down, 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 down. Eu ia tentar ali, mas nós ia ficar duas horas pra tentar tocar ainda. Não. Tem muita coisa pra gente fazer ainda. E aí, você tá passando mal, será? The Last, ó, violão. É isso aí. É isso aí, hein, caralho? Não. Ela tá grávida? Aham. Entendi por que veio pra cá. Mas temos que levá-la de volta. Ela precisa de cuidados e não vai conseguir aqui. É, eu sei. Eu sei. Eu sei. Mas não posso deixar o Tommy pra trás. Por culpa minha ele tá aqui. Só podia levá-la de volta. Ela não vai querer ir sem você. Foda-se. Vamos buscar o Tommy. Esse é o aquário que a menina falou. Tommy ainda não achou a Abby. Enquanto isso, a gente se posiciona ali em cima. E você vai deixar a Dina sozinha? Ela que mandou. Beleza. Vamos avisar que a gente tá indo. Eu te encontro daqui a pouco. Falou. Oi. Igata. Eu vou te pedir pra trancar a porta. Tá bom. Nossa, vai deixar ela sozinha aí, velho. Eita! Quase matei ele. Eu sigo por aqui. Legal. Tem como ficar seco nessa cidade? Mas a gente vai ir lá no próximo episódio, galerinha. Se você tá gostando dessa nossa série aqui de The Last of Us parte 2, não esquece do seu joinha. Inscreva-se no canal. Temos vídeos novos todos os dias. E acompanha as nossas lives lá jogando The Last of Us no Facebook também. É o primeiro link na descrição. Belezinha? Tchau. Tchau. Amém.